Tudo o que você precisa em peças, acessórios e latarias para o seu veículo nacional e importado você encontra aqui. Uma enorme variedade com o melhor preço da cidade. Na oficina dispomos de alguns serviços gratuitos como troca de óleo, vela e muito mais. E se você deseja comprar sua peça e não tem tempo, ligue agora. Fazemos entrega grátis para toda João Pessoa. Tá esperando o que? Vem já para a Uri Auto Peças. Avenida Valfredo Macedo Brandão, número 1000, principal dos bancários. Vem pra cá. A Uri!